O giro 89 da 89FM está em Carnaubais e hoje a gente está escolhendo para visitar várias áreas, já estivemos na saúde, estivemos rodando as praças de Carnaubais, mas paramos num lugar muito importante que é o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e nós estamos na sala do CAF, né? Vamos conversar com Antônia Dantas, que é uma referência para a Carnaubais e para a agricultura de um modo geral e dizer também que ela tem uma outra particularidade, Damiana Dantas, secretária de Agricultura, irmã, aconselhada por Toinha. Bom dia, Toinha. Quais são as novidades da agricultura familiar em Carnaubais? Estamos com muitas novidades, né? Nós, agora recente eu saí do congresso da CUT, por sinal cheguei ontem, de São Paulo, um congresso, a participação muito boa e trouxe muitas propostas boas para o movimento sindical. Também tivemos em Fortaleza, agora recente, onde tem uma pauta exclusivamente de nós mulheres, resposta da Marcha das Margaridas e a gente estava se debuçando em cima dessa pauta para realmente chegar as propostas e resultados na base. Também tivemos em Maceió, agora, saí de Maceió, Fortaleza e São Paulo, que lá também a gente estava discutindo a questão da reforma agrária, uma pauta exclusivamente para a reforma agrária do Brasil, né? E aí nós viemos agora para o CAF. O CAF realmente foi uma proposta do movimento sindical, um pedido do movimento sindical, e que quando essa proposta chegou, que foi aprovada, que era o CAF, tivemos muitos problemas, né? Por sinal, tivemos até que reformular alguma coisa, mas, graças a Deus, hoje está andando e está fluindo. E o CAF é a porta de entrada do trabalhador. É um documento, realmente, que o trabalhador está dizendo que ele é agricultor. Com isso, a gente também tem preocupação, que é na questão dos contratos, os contratos de parceria, contratos de comodato. E o nosso dirigente do movimento sindical, a gente faz capacitação dia a dia, que é para ele realmente estar capacitado para emitir o CAF a todos os trabalhadores, aqueles que realmente são trabalhadores. Porque, se erraram, também vêm as consequências para nós, agricultores e dirigentes sindicais. Tainha, essas suas viagens, elas são costumeiras e sempre trazem, como você acabou de falar, benefícios. Você hoje representa que segmento na Federação dos Trabalhadores Rurais? Na Federação, eu hoje estou na pasta da terceira idade, onde estamos trabalhando com o pessoal aposentado, que é a sustentabilidade do movimento sindical. E aqui no sindicato, eu sou a tesoureira aqui do sindicato, né? Então, assim, eu ando aí todo o Estado e também fora do Estado. Então, estou pronta para a defesa de todos os agricultores do Estado do Rio Grande do Norte. O que está sendo preparado para atender o agricultor a partir de 2024? Bom, até que hoje está acontecendo um evento em Mossoró, que é a questão da semente crioulo, né? É uma avaliação que estamos fazendo, que realmente é, e é para preparação para o inverno desse próximo ano. Também estamos vendo a questão de corte de terra junto a alguns municípios do Estado. E, assim, estamos conversando com os agricultores que nós precisamos ter nosso banco de semente, para a gente não estar precisando da governadora todo o tempo. Qual tem sido o apoio do município aos agricultores de Carnalbaense? Olha, assim, tem muitas críticas, né? Porque os tratores são poucos. Temos muitos assentamentos, você vê só assentados. Nós temos na faixa de mil e tantos assentados, né? Aí vem os pequenos agricultores, outros agricultores. Então, assim, um trator só, dois trator numa cidade, com a demanda dessa, não tem como atender a todo mundo na hora certa, né? Então, assim, precisamos ter mais trator. Graças a Deus, também a gente conseguiu alguns agricultores comprarem, né? Esse ano, por sinal, teve agricultores que, a semana passada, receberam o trator, comprou pelo Pronaf, né? E, assim, isso já vai ajudar a ter mais trator no município para cortar a sua terra. Porque não só esperar pela prefeitura, porque são poucos e muita gente. Então, com isso, tem muita... o pessoal fica revoltado e com razão. Então, os agricultores têm suas razões, né? A agricultura jovem, que recado você que está cuidando da terceira idade dá para a juventude rural que não aposta no campo. O que você diria? Bom, esse é um bom debate. Por sinal, aqui no Sinicato, nós temos um grupo de jovens agricultores, né? E esse jovem, nós estamos mostrando os projetos que tem para ele. Temos projetos no Banco do Nordeste, tem linha de crédito exclusivamente e dentro da reforma agrária. Então, a gente está com um grupo muito bom, um grupo de jovens aqui, e estamos fazendo esse debate para a questão da sucessão rural. Por quê? Eu já tenho a minha idade, então, assim, vai chegar uma hora que eu não posso mais trabalhar. Mas quem vai tocar a minha terra? Então, isso é de todas as famílias. Então, a gente está muito preocupado com a sucessão rural no Estado. E esse é um debate que está vindo muito forte. É como você colocou a terceira idade que está indo e a juventude que está vindo. E nós estamos preocupados e estamos preparando. E carnaubais nós estamos com esses grupos de jovens e também com os grupos de mulheres.